e sabe o vídeo de hoje é eu fazendo eu de coelhinha e você está vendo suas orelhinhas do coelhinho então para o vídeo eu já vou fazer a minha primeira camada de batom de cabão vou começar primeiro com batom vermelho da mamãe que é o narizinho aqui ó que eu vou fazer terminei o nariz e agora eu vou fazer esse daqui ó a gente eu já fui apontar aqui agora eu vou fazer mais direito e de novo gente espera aí que eu vou gente eu já fiz a ponta agora eu vou fazer bem devagarinho para não ficar só quebrando gente eu vou ali gente é um pouquinho já fiz agora eu vou fazer essa outra camada E aí e aleluia que não quebrei aleluia que não quebrei mas isso daqui que tá toda borrada pronto já terminei estando aqui do lápis mas eu pinto aqui o nariz mais um pouco aqui de preto E aí a coelhinha fica perfeitinha tá bonita não linda com esse daqui ó agora passar um pouquinho aqui e aí e aí Aqui Agora vou passar mais essa camada Gente, vocês sabem que eu não sei Eu só tenho 4 aninhos Eu faço assim mesmo O coelhinho da Páscoa Então gente Esse foi o vídeo de hoje Clica no gostei Aperta no sininho Tchau